Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram as cenas de selvageria. Os suspeitos estariam infiltrados na torcida organizada do Esquadrão Villanovense. Ele tá com um pacão! Meu Deus! Pelo menos 15 deles teriam participado de um ataque contra torcedores do Goiás Esporte Clube no dia 16 de abril, na Praça Céu das Artes, no setor Cidade Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Eles destruíram o carro e agrediram um jovem, que teve vários ferimentos e fraturas graves. Nesse caso, especificamente em bando, utilizando armas brancas, inclusive até uma motosserra, espancam esse rapaz, quebram os dois braços dele. Questões de facão, de porretes, além de vasto material ligado a essa torcida. Com a denúncia das vítimas, o grupo passou a ser monitorado pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Polícia Civil, dando origem à Operação Jogo Sujo. Foram cumpridos nove mandados judiciais, entre eles quatro de prisão e apreensão de um menor de 17 anos. Todo o trabalho aconteceu em parceria com o Batalhão Especializado de Policiamento da Polícia Militar. Nós trabalhamos essencialmente com prevenção, mas quando essa prevenção não é suficiente, aí nós partimos para a segunda etapa, que é a parte da repressão, justamente com o apoio do GEPROD, com o apoio da Polícia Civil. Todas as informações que são colhidas durante, antes e depois dos eventos esportivos, bem como todas as ações praticadas por essas torcidas organizadas, são monitoradas. E quando um evento como esse acontece, existe uma troca de informações que combina com a operação dessa que está sendo deflagrada hoje. As investigações continuam para identificar mais envolvidos nos crimes. Inicialmente o inquérito é após os crimes de associação criminosa, lesão corporal grave, já que quebraram os dois braços do rapaz, lesão leve em relação a outra vítima, chegaram a atacar um outro torcedor, queimaram o carro dela, então temos um crime de dano qualificado. E infelizmente mais um menor foi apreendido, então também temos crime de corrupção de menores. E infelizmente mais um crime de corrupção de menores.